Oi galera que acompanha meu canal, esse vídeo aqui é um vídeo que eu tive a ideia ontem de fazer só acho que eu tô tendo um tempinho desculpa o barulho, mas é que essa hora o cachorro fica desesperado, chega correio, chega tudo esse vídeo que eu pensei em fazer é um vídeo, introdução sobre Skylanders porque algumas pessoas andaram me perguntando ah, eu pensei em comprar Skylanders e não me decidi ainda se vale ou não a pena comprar ou se é um jogo que vai me agradar primeiro, pensa assim, é um jogo de plataforma 3D é um jogo de aventura e é um jogo com muito bom senso de humor eu acho que agrada crianças e adultos tem o lado bom de Skylanders, tem o lado ruim então se você tá pensando aí em ser um mestre do portal tem algumas coisas básicas que você tem que saber antes de ir comprar o jogo se você não jogou nenhum Skylanders agora é dia 8 de... não, dia 5 de outubro de 2014 e vai lançar o quarto jogo da série que é Skylanders Trap Team tem alguns conhecidos meus que estão pensando em comprar o quarto jogo e nunca jogaram os jogos anteriores então pra quem não conhece muito bem Skylanders eles começaram com o Spyro the Dragon era um jogo do primeiro Playstation, se eu não me engano e era um dragãozinho simpático, esse roxinho aqui e o jogo evoluiu aqui primeiramente para Skylanders é, o Spyro Adventure, que é o primeiro jogo dessa série pra jogar com os bonecos Skylanders, Spyro Adventure do 3DS é uma aventura exclusiva feita só para o 3DS se você não tem um 3DS mas tem um console de mesa a Activision fez Skylanders pra todos as plataformas de mesa Wii, Wii U Xbox 360, Xbox One Playstation 3, Playstation 4 então não importa o console de mesa que você tenha você vai achar um Skylanders pro teu videogame depois foi lançado o segundo jogo Skylanders Giants esse é o segundo jogo primeiro jogo, os bonecos têm a base verde tá bom? segundo jogo, Skylanders Giants a base é... é amarela, é dura é... laranja tá? Giants então é o jogo que os bonecos têm a base laranja Skylanders Swept Force tá? tanto pro 3DS como pro... pra console de mesa é... o jogo tem a... os bonecos com a base deles em... azul tá? os bonecos em azul Skylanders Swept Force pra que que a cor da base é importante? dentro do jogo tem vários personagens que você só pode usar se você tiver o boneco tá? então... nos jogos, por exemplo no Spyro Adventure que foi o primeiro que lançaram ele não tem, né? na época não existia um Washbuckler então se você tentar colocar o boneco Washbuckler no portal do Spyro Adventure não tem como jogar não tem boneco não tem o sprite dele dentro do jogo pra que você possa jogar com os bonecos novos nos jogos anteriores porém os bonecos que vieram aqui junto com o Spyro Adventure com o Giants rodam sim no Skylanders Swept Force e vão rodar sim no jogo novo assim como os Spyro Adventure rodavam no Giants tranquilo? outra coisa que vocês precisam saber antes de decidir se compram ou não o jogo tem o lado bom tem o lado ruim todo jogo tem me falaram ah, você vai comprar Skylanders Activision mó muquirana mó safada pra jogar tem que ter os bonecos gente pra salvar o modo história tá? o modo história você tem um boneco só então se você pretende comprar ou usar do jogo no Ebay compra o jogo compra um portal e compra teu boneco favorito não precisa ficar comprando um milhão de bonecos você tendo um boneco um portal e um jogo você salva uma outra história esses bonecos aqui normalmente você acha 40 reais a 50 reais o novo esses pequenos mas no Ebay ou até mesmo nessas comunidades de usados você acha até 20 reais um boneco desse tá? então o boneco é o de menos o problema é esses bonecos são muito simpáticos cada um faz uma coisa diferente você acaba querendo comprar mais e mais e mais não sei se dá pra ver aqui na torre deixa eu virar aqui a lateral da caixa pra quem nunca jogou Skylanders tem outra novidade tá? o vídeo vai ficar longo porque eu vou falar de tudo é um vídeo definitivo de introdução a Skylanders mesmo não sou já ainda está desde o primeiro não sei se dá pra ver aqui os símbolos então são oito elementos cada Skylander tem um elemento diferente esse aqui é o elemento do Skylander de vida Skylander de fogo Skylander de tecnologia magia água morto vivo ar e terra são esses oito tipos de Skylander que tem então se você quer salvar o jogo em 100% a modo história dá pra jogar com um boneco só mas dentro desse modo história eu não sei se vocês já jogaram um Super Mario mas pensa no Super Mario quando você jogava o Super Mario você era o tipo de pessoa que ficava correndo atrás de todas as estrelas ou era só o cara que queria salvar a princesa e derrotar o Bowser se você era do tipo de cara que só queria salvar a princesa e derrotar o Bowser as estrelas não estavam nem aí com um boneco você salva o jogo o problema é que cada estrela pra você ser um mestre do portal cada vez melhor o mestre do portal sei lá level 40 level 30 você vai precisar de algumas estrelas pra pegar essas estrelas você tem que completar o modo história encontrando alguns itens colecionáveis é a mesma brincadeira do Super Mario de ficar procurando aquelas estrelinhas você procura alguns baús joias de alma que desbloqueiam normalmente o último poder, o último golpe que o Skylander aprende além dos baús e das joias de alma você também pode encontrar pergaminhos de história que são muito engraçados principalmente se você conseguir o jogo em português então é um jogo que vale a pena sim vamos supor que você não é muito do tipo colecionador mas quer salvar o jogo em 100% comprar um de cada elemento mesmo que seja do pequenininho o único jogo que não dá pra salvar só com um de cada elemento é o Skylander Swap Force de console de mesa tal de 3DS dá porque ele abre algumas partes que a gente chama de zona swap que eu vou explicar mais pra frente então a base do jogo é mais ou menos essa vou colocar aqui os bonecos vou falar um pouquinho depois eu vou fazer um vídeo desses bonecos um por um eu guardo nessas caixas pra não bagunçar pra eles não ficarem espalhados na prateleira vocês podem improvisar qualquer outra caixa ou comprar uma bonitinha essa aqui eu ganhei de um rapaz no mercado livre vou tirar aqui esses papeizinhos daí eu costumo abrir coloco o portal no meio esse jogo pode ser jogado como uma ou duas pessoas pelo menos do Swap Force em diante os primeiros, se não me engano eram uma pessoa só que podia jogar então Skylanders tem a lógica pra você não falar Activision é Mukirana tem que comprar boneco não é bem assim a história do jogo ela já traz pra gente essa necessidade do boneco não vou fazer spoiler é a introdução do jogo qual a lógica é uma ilha nas nuvens tem gente boa tem gente má tem gente que faz magia pro bem tem gente que faz magia pro mal o Ion ele tinha ele era um senhor já de idade um mago ele treinava os Skylanders entendeu e esses Skylanders eles estavam numa batalha pra salvar as Skylanders de um carinha chamado Caos isso num console de mesa tá o inimigo é o Caos nos de 3DS o inimigo é o Money Bunny e num acidente na verdade não foi bem um acidente na verdade o Caos provocou uma briga e uma magia muito forte que acabou fazendo o Ion desencarnar ele virou só um espírito que fala com você e os Skylanders que defendiam as Skylands tinham acabado a bateria então eu tava falando assim que o Ion acabou desencarnando virando aquele espírito que guia o mestre do portal esses Skylands eles foram petrificados viraram bonecos e acabaram saindo da dimensão deles das Skylands e parando aqui no planeta Terra e caíram na sua mão então o Ion vai treinar você o jovem mestre do portal na arte de de liderar os Skylanders para salvar as Skylands a história é basicamente essa certo? como eu já falei foram lançadas já 3 linhas Skylanders foram lançados Skylanders Spiral Adventure o Skylanders Giant e o Skylanders Swept Force e já daqui umas duas semanas vai lançar aí o Skylanders Trap Team que vem com alguns cristalzinhos o portal é bem diferente tem uma armadilha aqui na frente que você encaixa o cristal você luta com o teu inimigo aprisiona ele no cristal o cristal transforma ele como do bem e você pode usá-lo no jogo então como vocês podem perceber não é só uma safadeza da Activision para vender boneco faz parte de uma história você ter o boneco em mãos e poder manipular e poder escolher quem vai ou quem não vai para o portal além de ser uma boa porque imagina um jogo por exemplo God of War você só pode jogar com Kratos de vez em quando você está louco para jogar com outro deus entendeu? e não pode tá esse aqui é um jogo bem diferente de God of War mas as vezes eu fico imaginando entendeu? eu jogando com Hércules enfim a brincadeira é essa é você ter o boneco em mãos porque isso faz parte da história do jogo tá e assim é uma jogabilidade diferente é uma experiência diferente se você de repente comprou o jogo não curtiu vende bastante no mercado livre eu sei eu sou uma das ratas de mercado livre que vim procurando coisa lá eu vejo quantas pessoas perguntam principalmente Skylanders usado que é bem mais mais fácil de vender mas se você curtir os Skylanders vale a pena fazer uma pequena coleção ou pelo menos um de cada elemento para que você consiga jogar agora eu vou falar um pouquinho das bases vamos pegar cadê o Ray? meu favorito aqui é o Ray Kimball esse aqui é o Ray Kimball ele tem a base verde isso significa o que? que ele foi feito inicialmente para o Spiros Adventure base verde você pode jogar no Spiros Adventure no Giants Swap Force vai poder jogar no Trap Team rodem todos sem alergia enfim boneco base verde rodem qualquer jogo Skylander aí nós temos o que eu já tinha mostrado para vocês que são os gigantes são bonecos maiores por isso são considerados gigantes tem esse tem esse esses dois aqui são gigantes eu não tenho muito gigante que ao menos tem a gigante então além do tamanho ele tem uma jogabilidade diferente ele abre caixas que os outros Skylanders não conseguem abrir então para pegar de repente joia de alma ou aquele baú ou simplesmente pegar dinheiro você vai precisar ter pelo menos um gigante é bom ter esse aqui o Tree Hex é o que você acha mais barato por aí e ele também vem para quem comprar o pacote inicial do Giants ou o pacote de extensão qual a diferença do pacote inicial do Giants e o pacote extensão do Giants no pacote inicial do Giants vem três Skylanders porque já pressupõe que você não teve o Spiral Adventure vem o portal o jogo e três bonecos agora quem não queria pagar caro para ter três bonecos não ia usar eles fizeram Skylanders Giants que era o pacote de extensão o que é o pacote de extensão você já tem os bonecos do Spiral já tem o jogo do Spiral Adventure vinha só o portal novo que é o que lê os gigantes o jogo e o Tree Hex os outros dois bonequinhos não vinham então ele custava mais barato e você usava os outros elementos nos que você já tinha do Spiral Adventure entendeu? Skylanders Swept Force aí vem novidade tá? porque além de eles terem a base azul esses bonequinhos eles a cintura sai e você pode trocar um com o outro deixa eu pegar mais um aqui esses dois são muito bacana eu gosto deles você tira aqui existem 16 bonecos Skylanders Swept Force que são Swept Ball ou seja que você pode trocar a cintura são 16 fora os lendários lendário eu acho que é muito mais vantajoso você comprar se você for colecionador mesmo tá? não tem diferença às vezes nenhuma dele pro jogo alguns Skylanders são edição especial como esse aqui que é um Light Core que ele normalmente ele tem a cabeça preta esse aqui tem a cabeça vermelha porque é o Light Core se você coloca ele no portal ele vai continuar sendo o preto que é o desenho do original tá? não muda tem alguns bonecos por exemplo se você pegar o gigante que é o Eyebrow ele tem um olho no lugar da cabeça eu não tenho ele tem a edição especial de Halloween que ao invés do olho é uma abóbora na cabeça dele você bota no portal o boneco tem cabeça de abóbora chega no jogo não tem nenhum poder especial só tá escrito especial em cima dele não tem diferença nenhuma só o boneco mesmo que tem a cabeça de abóbora no jogo ele não tem cabeça de abóbora agora tem outros Skylands que eu acho que a Activision acertou que são por exemplo esse aqui tá? esse aqui é um Vulcanic Eruptor o Eruptor eu não tenho o Eruptor mas ele é um boneco bem parecido com esse só que ele é todo vermelho esse Eruptor é um Vulcanic Eruptor ele é pretinho ele além de aparecer como especial no jogo a cor dele também muda dentro do jogo bacana certo? mas o Washbuckler por exemplo eu fiz um diabo pra conseguir o dourado e ele não é dourado no jogo ele é azul como qualquer outro então pensa nisso antes de pagar mais caro pra adquirir o Skylander especial vê se ele tem realmente alguma coisa de especial dentro do jogo ou se é simplesmente um boneco mais raro que não tem diferença nenhuma no jogo se você não é colecionador talvez não valha tanto a pena assim pagar mais caro por eles eu não tenho nenhum lendário se aparecer bacana mas se não aparecer por um bom preço eu não faço muita questão não o que mais dá pra saber ah eu tinha que falar também portal esse portal aqui é o portal do Giants o portal do Giants ele serve para o jogo claro Giants e serve para o jogo Spiral Adventure ele não serve para Swap Force ele não lê os bonecos mais atuais então então é diferente o portal do boneco o boneco os antigos os bonecos antigos rodam sim no jogo novo agora os portais antigos não rodam nos jogos novos é o contrário são os portais novos que rodam nos jogos antigos então você tem ali o portal do Skylander Spiral Adventure Giants até mesmo do Swap Force e vai comprar agora o jogo Trap Team e vem com o portal pegue esses primeiros portais vendem aí para quem comprou só o jogo no Ebay e não tem portal faz um dinheirinho para comprar mais boneco porque você vai precisar só do último portal lançado o último portal lançado vai rodar em todos os jogos de console de mesa se você tem um 3DS você tem um diferencial aqui que é um portal menor e um jogo exclusivo ou seja um jogo diferente dos jogos que são apresentados na plataforma de mesa basicamente isso é tudo que vocês precisam saber sobre Skylanders algumas pessoas tinham perguntado mas acho que ontem quem perguntou foi o Alexandre espero ter conseguido sanar um pouco da dúvida eu não sou expert em Skylanders mas assim eu não achei ninguém que tivesse falado isso em português para salvar o jogo Skylanders vai precisar sim do jogo o portal e pelo menos um Skylander tá bom o resto é opcional algumas das coisas opcionais que eu esqueci de falar tem alguns pacotes que são pacotes de batalha tem alguns pacotes que são pacotes de aventura eles desbloqueiam os pacotes de aventura desbloqueiam novas missões no jogo e os pacotes de batalha desbloqueiam novas batalhas nos jogos sem contar que eles vêm com itens que se você coloca o Skylander mais o item do lado no portal como um canhão como uma a Sparks a companheira do Spiral eles ajudam o personagem facilita muito se você principalmente estiver jogando no modo inferno pesadelo o que for são itens bastante úteis então pensa que o jogo não é desbloqueado inteiro assim como a Disney precisa do playset para jogar qualquer coisa Skylanders precisa normalmente desses dois ou três pacotes de aventura ou de missões para jogar essas aventuras ou batalha enfim acho que eu falei de tudo se gostou dê um joinha se não gostou compartilha o vídeo com a sogra com o inimigo com aquele vizinho chato que ouve música às três da manhã gostou dá um like não gostou pelo menos coloca no comentário o que não gostou para a gente poder melhorar os vídeos aí eu faço o que eu posso com o celular tento passar a informação da maneira que eu consigo eu não tenho filmadora nem tripé mas eu acho que com esse vídeo de introdução dá para conhecer melhor os Skylanders para quem quiser tiver curiosidade de vê-los em ação acho que tem uns vídeos anteriores meus que eu mostro tanto no Wii U como no 3DS tirando o boneco do portal colocando o boneco no portal filmei a tela filmei o portal então procurei nos meus vídeos que tem sim vídeo meu já mostrando ele em jogo essa é mais a parte teórica para você que decidiu somente agora ser o mestre do portal então se decidiu comprar o Skylanders divirta-se beijão tchau tchau